Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Cisinha Cheirosa e esse é o meu canal. Gente, eu vim fazer esse vídeo rapidinho pra vocês hoje, dos recebidos e umas comprinhas que eu fiz. Então, vamos começar pela TB Cosméticos. Pela TB Cosméticos, eu adquiri, eu comprei, o da TB Cosméticos, inspirado em flor de cerejeira, da L'Occitane. Comprei também o inverno, o inverninho, né, que eu queria bastante. Olha quem veio, dá oi. Diga oi, fio. Ele veio cheirar os perfumes. Gente, eu começo a gravar, ele vem, ó. Como ele gosta de perfumes. Oi, meu amor, oi. Diga oi pro povo, ó. Vamos deixar ele cheirando ali, gente, vamos continuar o vídeo. Daí, eu comprei a metade desse aqui, ó, pudim com calda caramelizada. Porque eu tinha pedido pra Fábio que eu queria muito esse, e ele, gente, me mandaram do grande. Essa TB Cosméticos não existe. Gente do céu, eu amo a TB Cosméticos. Daí, eu recebi que eles me mandaram água de lençóis da Dove, maravilhoso. Recebi também pão de mel. Esse aqui é maravilhoso, gente. Deixa eu ver se foca, ó. Pão de mel. Recebi também outono. E mais umas amostrinhas aqui que eu tava querendo muito. Daí, eu comprei de uma amiga minha, que ela até me levou hoje, que eu fui influenciada pela Ju, do canal Ju Perfumes e Cheiros, que é o Grace La Rosa Sublime. Gente, maravilhoso. Aqui tá o contatinho da Terezinha Borges, da TB Cosméticos. Ela tem um espaço Natura. Ela vende Boticário, Jiquiti, Natura, Avon e Demilos. E além de vender uns espirados, tudo da linha da TB. Daí, gente, eu recebi de uma escrita, amiguinha, né? Ela também tem canal aqui no YouTube, a Sol Garrote, que é o canal dela, vou deixar aqui no box de informações, Perfumando-se com Sol Garrote. Ela me mandou, não tinha nenhum da linha Candy. Esse é o de marshmallow. Gente, ela não usou nada, olha. Então, ela me mandou no direct do Instagram, se ela podia me enviar algumas coisinhas. Que eu não tinha da Tipos. Nossa, eu fiquei super feliz, Sol. Muito obrigada. Deus abençoe você grandemente, tá? Eu amei. Acabei de receber, gente. Esse é o de marshmallow. Ela me mandou também, ó, prestígio. Com chocolate e coco, que eu também amei, ó. Não usou nada. Tá até aqui, ó. Tipos, tá de ponta cabeça. Tipos. E me mandou também um que eu tava mega curiosa. Eu tava curiosa no marshmallow e também no chocolate. O chocolate de bolsa. Ó. Aqueles pequenininhos. E me mandou também esse aqui. Que eu amei também. É framboesa e cassis. Eu vi bastante resenha dele na internet. Tem uns que amam, tem uns que odeiam, mas eu amei. Ó, gente. Ela não usou nada. Então, gente. Esse vídeo aqui é rapidinho pra mostrar as coisas que eu, né. Recebi da minha amiguinha Sol. Eu comprei de uma amiga minha que ela vende, Renaudê. Comprei até hoje. Ela me enviou. E também da TB Cosméticos. Todos esses aqui eu vou deixar no box de informações pra vocês, gente. Tá bom? Vim rapidinho só pra mostrar pra vocês. Logo eu faço um vídeo das minhas impressões, né, pra vocês. Tá bom, gente? Se vocês gostaram do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom? Beijo, beijo, tchau!